Boa tarde meus amigas, iniciando mais um vídeo aqui né Quinta-feira, meio-dia e dez né Vamos aqui na mesa aqui, guardando pra ser chamado E aí, quem é aquele ali ó, será que é um homem bom de talento? Vamos dar uma pausa aqui Meio-dia hein, que altura dessas? Homem é bom de talento Vai pro canal aí? É Meio-dia e dez, eu falei agorinha Vocês querem que eu filmasse ali em cá ó, o homem aí passou o dia limpando o carro Peraí passar a hora fria pra passar o produto na hora queira Vamos ali na guarda ali Não fui não, mas não chamou não que o menino tá na minha frente Vai ficar aí esse bicho Tá bem Dá pra ver pelo vídeo? Dá A mina ali, fui chamar já E o homem ficou lá ó Não tá lento Vamos ali na fábrica ali A direita aqui pessoal, fica a cidade, Barauna Um Drei zonas em si mesmo A Rafa é tendo na outra mão Vindo esse carro ali A fábrica fica aqui na esquerda Falei no almoço ali, quando cheguei já tinha sido chamado Falei no almoço ali, só que eu não... Ficou doi para perguntar e não fui, fui falar com o Alencar Depois que chama aí pessoal, é tranquilo Tem um pessoal aí que fica agoniado, mas não tem agonia não O importante é que eu estou indo para a fábrica já Vai alencar esse chamado depois A próxima chamada é de que ele já entra A próxima chamada é de que ele já tinha sido chamado Cheguei aqui ontem na quarta-feira, três horas da tarde, marquei a placa E agora que chegou a minha vez né E aí eu vou para a fábrica, vou agenciar Depois que eu agenciar vou ter que aguardar, ser chamado Quando eu entrar já vai ter um pessoal lá dentro É demorado pessoal Se eu sair daqui vai ser... Vai de madrugada né Não é só eu chegar, agenciar e carregar não Já tem bastante gente na frente Já tem bastante gente na frente Hoje é quinta, a gente vai carregar ali para Floriana, no Piauí É uma rochada Ela acessa a fábrica Mizu, a Cimento Mizu Já dá para enxergar a fábrica Vinte e quatro horas pessoal, não para não Varaona, Rio Grande do Norte Hoje é dia dez né Amanhã é sexta Amanhã com certeza eu vou estar na estrada Amanhã é... É o meu aniversário Mais um ano, graças a Deus Mais um ano, graças a Deus Mais um ano... Mais um ano, graças a Deus Mais um ano, graças a Deus Que verão é que se você divide Vou ver com esse tempo E aí Vamos lá, pôr Vamos lá, pôr Vamos lá. A brisa está suja, já grudam os bichinhos e é muito difícil isso aí, você tem que ficar atirando com alguma coisa. Só os limpadores não conseguem tirar essa sujeira. Fábrica de cimento Mizu, reduz a velocidade. O fogo aqui é bem fechado. Fimassar aqui até a chegada. Fimassar aqui. Fimassar aqui. Fimassar aqui. Blindado ali Não é o som não Beleza pessoal Valeu